Do lado de fora, já era possível ver as bandeiras e a movimentação da torcida organizada que chegava com o coração a mil para acompanhar a final do Mundial de Clubes da FIFA. Torcedores palmeirenses de todas as idades estavam apreensivos, mas com apostas de um placar favorável. Não dormi, não comi direito, não fiz esse jogo, o braço está doendo, mas estamos aqui. Vamos lá, já quer uma chaveira de Manaus, vamos ser campeão. Vim aqui para torcer para o Palmeiras, que ele vai jogar o Mundial, uma coisa nervosa, estou com medo. Mas a gente tem que assistir para ver se ele vai ganhar ou não, se não ganhar vai ter que aceitar a doação. João veio de longe acompanhar o jogo aqui na capital amazonense. Eu sou da Bahia, Bahia é Palmeiras e Manaus também é Palmeiras, a floresta amazônica é verde, o Brasil é verde, vamos conquistar tudo. Aqui na sede da Mancha Verde, Manaus, muita gente apareceu para vibrar para o Palmeiras no final do Mundial de Clubes da FIFA. Mas não foi só aqui que os torcedores amazonenses apareceram para vibrar não, não é mesmo Luiz? Eric, aqui na Praça do Caranguejo, no bairro Parque 10, não foi diferente. Muitas pessoas compareceram para torcer pelo verdão e a cada instante, uma nova emoção. Eu acho que eu vou enfartar e vai ter que chamar o SAMU para vir. Aos nove minutos do segundo tempo, o Chelsea abriu o placar. A Mancha Verde sofreu. Mas aos 19 minutos também do segundo tempo, Rafael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras em um lance de pênalti e deixou todo mundo enlouquecido. O placar acirrado teve seu desempate com o segundo gol de pênalti do Chelsea em cima do Palmeiras durante a prorrogação. O gol definiu a vitória do clube inglês. É, dessa vez não deu para o verdão. Os torcedores sofreram e não seguraram a emoção. A gente fica feliz, né, porque a gente chegou na final e triste por não ter conquistado o que a gente queria, mas vai ter outras, né. Apesar da derrota, o torcedor palmeirense segue orgulhoso do time e acredita que o vice-campeonato também é uma vitória.